Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Délia Vilhamaior Jarvorca, que é do Rotary Clube Costa Leste. É com ela que a gente conversa agora para falar de uma ação que vai acontecer neste domingo na Lagoa Maior, durante o evento, a Corrida da Suzano, que nós falamos agora há pouco, que vai acontecer aqui em Três Lagoas, Délia. E como será esse evento? Por que o Rotary Clube Costa Leste está participando? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, agradecemos o espaço, Ana. Então, o Rotary Clube Costa Leste, mesmo após o encerramento da campanha da polio, pela Secretaria de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, nós continuamos as ações para conscientizar os pais da importância da vacinação. E no dia 24 de outubro, o Rotary, no mundo inteiro, ele comemora o Dia Mundial de Combate a Polio. É o dia D nosso, né? E nada como a gente somar esforços juntamente com a empresa Suzano, que faz a Corrida Faz Bem, né? Esse ano, nesse período, dia 23. Então, seria uma data ideal para a gente estar mais uma vez nas ruas, chamando a população para levar seus filhos até os postos de saúde para atualizar a carteirinha vacinal. Então, na verdade, lá não vai ser um ponto de vacinação, não vai acontecer vacinação lá. É apenas uma conscientização do que vocês estão fazendo. Isso, exatamente. A gente vai estar lá conscientizando, fazendo a panfletagem, distribuindo balas, balões. O Zé Gotinha vai estar lá para que as crianças que estejam presentes também... Se lembrem do Zé Gotinha e chamem os pais para ir nos postos de saúde. E a gente não vai ter o posto de vacinação, Ana, por quê? Na realidade, as vacinas estão disponíveis nos postos. Então, e os postos têm um horário até as 17 horas de atendimento, né? Das 7 às 17. Então, não vemos a necessidade de ter esse posto, né? A Humberta, que é da imunização também, ela sempre nos diz que quando você faz esse tipo de ação, você tem, assim, vários itens que devem ser pré-requisitos, né? A temperatura da vacina, o deslocamento da equipe de vacinação, né? Então, assim, é um aparato muito significativo. E como a gente tem, já teve os dias D, já teve, né? Inclusive, no dia 30, a gente fez também um dia D, digamos assim, de reforço, né? Então, a gente convoca os pais para que levem seus filhos aos postos de saúde. Aqui em Três Lagos também, como no Brasil todo, não atingiu a cobertura vacinal ainda a meta do Ministério da Saúde, Délia? Não, Ana. A campanha, ela se encerrou no dia 30 de setembro, né? No Brasil todo. O Brasil ficou com índice de 56% apenas. E Três Lagos com 71%. Então, você pode ver que a própria mídia, ela estendeu essa divulgação, essa conscientização da polio, né? Em vários meios de comunicação hoje a gente vê, ainda falando agora, há poucos dias a gente teve o Dia Mundial de Imunização, que a gente reforçou mais uma vez, né? A questão da campanha da polio. E por que a polio? Porque nós estamos tendo a reintrodução novamente da doença em países onde ela já estava erradicada, né? E o Brasil, ele é o segundo país, depois do Haiti, nessa lista de risco, Ana. Então, isso acende o alerta e os rotarianos têm por obrigação, né? Fazer esse trabalho de conscientização junto à comunidade. O Rotary defende essa campanha, né, Délia? É um incentivador, né? Sim, é a nossa maior bandeira no mundo inteiro, Ana, né? O Rotary, ele desde 1988, ele tem esse programa, né? E todos os anos a gente entra nessa batalha em países... Nós tínhamos 125 países, né, no início dessa doença, que tinham essa doença em todos esses países. Hoje nós temos em dois países apenas o vírus selvagem, que é o Afeganistão e o Paquistão. Então, esse trabalho, a humanidade deve ao Rotary, né? O Rotary tem um trabalho incansável em relação à erradicação da polio. É a nossa maior bandeira. Bom, gente, então fica aí o alerta. Pai, mãe, responsável, você que não levou teu filho ainda para tomar a vacina, né, contra a poliomilite, procure as unidades de saúde. Apesar da campanha ter se encerrado, mas as doses ainda estão disponíveis em todas as unidades de saúde. É importante imunizar o teu filho, né, para evitar que nós tenhamos novamente casos de paralisia, que, né, Adélia, é uma coisa que a gente nem falava mais. Infelizmente, agora, não sei o que está acontecendo, que as pessoas que não querem mais vacinar não levam mais os filhos para tomar a vacina, né, Adélia? Um pouco, eu acho que é por conta das fake news, né? O medo, talvez, dos pais de terem que vacinar seus filhos de outras vacinas que não queiram, né? Mas é bom lembrar, Ana, que as vacinas, elas são ofertadas e as crianças só serão vacinadas se houver o consentimento dos pais, né? Outra coisa também que a gente quer reforçar. Quando encerrou a campanha e a gente viu que não tinha atingido o índice vacinal, o que que a Secretaria de Saúde, com o setor de imunização, o Rotary Costa Leste e a Secretaria de Educação também, nós traçamos um plano, né, de fazer o quê? Nas matrículas e rematrículas dos alunos, com essa faixa etária, né, que seria até 5 anos de idade, será cobrado a certidão dos postos, uma certidão dos postos de que a carteira vacinal do filho está em dia. Então, isso, Ana, vai fazer com que os pais, de alguma forma, procurem as unidades de saúde para atualizar a carteirinha vacinal dos seus filhos. Então, já fica um alerta para os pais, novembro, dezembro, agora começa, né, as matrículas e rematrículas, janeiro. Então, a gente já alerta os pais que vai ser necessário pegar essa certidão de conformidade da carteirinha para ser levada no período da matrícula e rematrícula das crianças. Foi a única forma que nós encontramos, Ana, de fazer com que os pais se conscientizem da importância, né? E as vacinas... A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos, né? A vacina é segura, a vacina da polio, ela é um sucesso no mundo inteiro, tanto é que, né, nós temos esses números hoje, a polio está quase erradicada, mas, por omissão dos pais, infelizmente, né, a cobertura vacinal vem caindo ano a ano e isso também é no globo inteiro e a gente tem essa preocupação de estar chamando os pais para a conscientização e levar seus filhos para vacinar. Obrigada, Adélia, pela sua presença. Nós que agradecemos.